O deputado estadual Caio Mansoba acabou de chegar aqui na sede da ANUP, onde daqui a pouco acontece a eleição para a nova diretoria. Primeiro eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, o senhor que já foi deputado federal e hoje é deputado estadual, uma nova experiência na sua carreira política. Primeiro meu amigo Filipe, vou dizer da minha alegria de poder estar falando para você, para todo o Pernambuco, principalmente para o Tupageu, através do seu blog. A expectativa é muito grande, mas eu estou muito animado, é um mandato diferente. Agora na Assembleia Legislativa, defendendo os interesses do povo do sertão, do povo de Pernambuco, a gente já teve outras experiências. Agora junto a todas, o mandato da Alep e de outros colegas sertanejos, para que a gente possa fazer a defesa necessária, porque acima de tudo a nossa pauta maior é a Pernambuco como um todo, a questão da descentralização dos serviços, da saúde, da educação, aumentar a segurança, a questão do emprego, tudo que a gente sabe, que a gente passa e que a gente precisa ajudar a infraestrutura nas estradas, a gente está sofrido, como vocês sabem. São pautas como essa que a gente vai defender na Assembleia Legislativa, com muita força, com muito afim, como a gente sempre fez, você me conhece, sabe como é que a gente trabalha. É o senhor como um sertanejo, hoje o senhor prestigia a posse da prefeita de Serra Talhada, Márcia Corrado. O que o senhor pontua e o que o senhor espera da gestão de Márcia aqui à frente da Amupi? O Finis, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele vai representar a Amupi como maestria, depois da passagem do nosso amigo patriota, que também fez tão bem esse papel de presidente da Amupi, acho que fez a Amupi mais altiva, mais próxima do município, enfrentando os problemas de frente, auxiliando o que se precisava, como foi agora a questão da diminuição do IBGE, da população, a Amupi ter um papel fundamental junto aos municípios, para que pudessem ser ajudados a não perder receitas. Eu tenho certeza que Márcia também vai brilhar agora a frente da Amupi, já foi uma gestão exitosa em nossa Serra Talhada, dessa vez Pernambuco vai ganhar uma grande gestora, um grande parceiro, uma grande amiga a frente da Amupi.